Tem um ditado que diz o seguinte, só não gosta de root quem não consegue fazer, tá? Eu discordo, eu discordo, nós vamos perguntar, nós vamos conversar por... E aí jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, eu recebi um comentário de um rapaz, que foi esse comentário aí, depois eu respondi e ele falou esse outro comentário aí, tá? E eu discordo dele, mas discordo com todo respeito, tá? E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente que tem esse tipo de dúvida a respeito do root. Tem muita gente que tem essa dúvida, tá? Então, nós vamos conversar sobre isso aqui. Lembrando que eu não tô aqui pra incentivar ninguém a fazer ou não fazer root, tá? Eu tô aqui justamente pra explicar quais são os problemas e as benesses que você pode ter com esse recurso, certo? Então, já desce aí, se inscreve no canal e vamos conversar. Eu sou o Ciro do canal CJ Porto Tech e aqui nesse canal a gente fala de tecnologia, fala de outros assuntos, faço vlogs, explico algumas coisas do meu jeito e... E pra todo mundo entender, tá? Nem se... eu não sei de tudo, então eu conto com vocês nos comentários pra justamente me falar aí o que eu não sei, tá? Bom, Jovens, vamos lá. Então, quer dizer que se eu fizer root no meu celular, eu vou matar meu aparelho. É, é uma dedução interessante. Mas o que é o root em si? O root nada mais é do que uma chave, tá? Pra você abrir portas. Root, em inglês, quer dizer raísta. E o root não faz nada sozinho. O Android tem uma maravilha, que é o quê? Tudo no Android depende da sua permissão. Se você der permissão pra alguma coisa, essa coisa vai ser executada no Android. E é assim que o Android funciona, tá? Da mesma forma que o Linux funciona assim também. Por que não existe nenhum vídeo pro Linux até hoje? Pelo menos eu desconheço de qualquer um. Porque o Linux exige permissões, tá? Ao contrário do Windows, que tem permissões dentro dos aplicativos. Quando você instala um programa no Windows, ele já tem um pacote de permissões que ele instala. E aí ele vai enfiando essas permissões no seu sistema. Por isso que o Windows em si tem o Windows Defender, que é o antivírus do Windows, que vai barrando essas permissões evasivas. A Play Store vem fazendo isso com alguns aplicativos, tá? Tem aplicativos que tem permissões invasivas. E aí a própria Play Store já tá banindo esses aplicativos da própria loja, tá? O Play Protect tá fazendo isso pela gente. Então, jovens, como é que funcionam as coisas? Deixa eu explicar pra vocês aqui de uma forma bem simples. Vamos supor, vocês já viram Matrix Reload? Vocês viram que tem um chaveiro? Se vocês não assistiram, assistam. E o chaveiro tem chaves que abrem portas pra inúmeros lugares. Inclusive, atravessando até dimensões. E o root é exatamente isso. O root é a chave pra você abrir as portas, tá? Root quer dizer raiz, como eu já disse. E ele trabalha dentro da raiz do sistema Android. Um lugar totalmente inacessível se você tem um bootloader bloqueado. Porque é a pasta raiz do sistema, tá? Trabalha dentro do Android. Por isso que uma das falácias que a galera fala é o quê? Pra você instalar uma custom room, você precisa ter root. Isso é uma mentira. Porque o root é feito dentro do sistema e não fora dele. Só que algumas coisas que você faz no root, você pode sim comprometer a pasta raiz do sistema. E aí comprometer o seu sistema pra sempre. Aconteceu comigo. Eu acabei com o Mi 8 Lite que eu tinha por causa de um módulo de Magisk. E eu vou explicar essa história aqui pra vocês. Na época, tinha um módulo que fazia com que o Mi 9 Lite atingisse até 75 Hz de taxa de atualização. E eu vi um canal indiano que fez esse procedimento com um arquivo específico para o Mi 9 Lite. Tava escrito lá para o Mi 8 Lite. Tava escrito lá que era pro Mi 8 Lite. E só na hora que eu executei o módulo, que eu vi o script do módulo que ele era pro Mi 8. Porque até então você só tinha taxa de atualização alta em telas AMOLED. Você não tinha taxa de atualização alta em tela IPS. Porque a tecnologia é diferente, tá? Parece, pelo que eu li, quando eu fiz a cagada, eu saí pesquisando tudo que eu podia pra ver se eu conseguia resolver. Então, eu pesquisei sobre isso e até então o que que acontece? Telas IPS, pra ter suporte até a taxa de atualizações mais altas, elas já tem que vir com a tecnologia. Tela AMOLED não. Pode ser incorporada por software. Eu não tô dizendo pra vocês que seu Redmi Note 10 aí, você vai conseguir colocar 90 Hz nele. Eu não tô falando isso. Porque aí vale também de um chip dentro do aparelho que limita essa taxa de atualização pra que o camaradinha não possa fazer as mesmas cagadas que eu fiz. A telas IPS, pra ter suporte a mais taxa de atualização, ela teria que vir com a tecnologia embutida nela. Não sei se é assim hoje em dia. Também não quero saber. Pouco importa. O que que importa é... O que que acontece? Como eu fiz isso no Android 11, o meu Mi 8 Lite não aceitava mais Android 11. Ele só ficava no Android 10. Ele não atualizava mais. Quando ele atualizava, ele entrava em fast boot. Por quê? Alguma coisa ali no flash dele foi comprometida. E ele não atualizava mais. Foi isso que aconteceu com ele, tá? Descuido de quê? Do root? Não. Meu. O rapaz falou lá que processadores estão morrendo por causa de root. Mentira. Processadores estão morrendo porque tem gente aí fazendo atualização de drive de GPU e levando o clock do processador acima do que o sistema do smartphone consegue alimentar, tá? E aí que vem um monte de coisa, jovens. Eu tô falando aqui de... de... driver de GPU. Porque eu fiz um vídeo desse aqui e eu tomei pancada pra todo lado, tá? Nada mais é que overclock. Pra mim isso é overclock, jovens. Pra você não é. Não importa. A minha opinião é que é overclock. Ponto. Tá? Só que você tem que entender uma coisa. O seu smartphone, ele é construído para ter um certo clock, pra ter uma medida de segurança, pra que o processador não superaqueça, porque a solda dele ali, ela tem uma temperatura que ela pode chegar. Se ela chegar numa temperatura acima do que ela suporta, ele descola. E se ele descola da placa, ele queima. Isso acontecia com o LG G3. Com o LG G3 acontecia isso. Eu tinha o Snapdragon 801, eu tive o LG G3 e o meu morreu exatamente por causa disso. Ele atingia cloques muito altos pro sistema de arreficiamento que ele tinha. Só que o que que acontece? Ele desgrudava da placa e morria. Game over. E isso, jovens, gera superaquecimento, não só no processador, mas também na bateria. Que vai ter que girar os ciclos com mais velocidade, vamos dizer assim, pra enviar mais energia. E aí, consequentemente, você vai estar carregando mais. Consequentemente, ela vai estar aquecendo mais. Consequentemente, o processador vai estar aquecendo mais. E por aí vai. E aí você vai ver o tamanho da merda que vai acontecer. Quem faz essa atualização? Isso eu estou supondo atualização. Pode ser outros módulos aí, feitos num quintal qualquer aí, tá? Quem faz essa atualização desse módulo, a instalação desse módulo? É o GUT? Não. É o usuário. E também vou aproveitar pra falar nesse vídeo aqui sobre o aplicativo de banco, tá? Jovens, então vamos lá. O que acontece é justamente isso, tá? O que acontece é justamente isso. O RUT mesmo não faz nada. Ele te dá a chave pra você abrir as portas. Quem abre a porta e escolhe o que vai instalar e escolhe o que não vai instalar é você. Tem gente que coloca aí, eu já falei isso aqui um monte de vezes, módulo pra economizar bateria e pra aumentar o desempenho. Sendo que um é totalmente ao contrário do outro e o aparelho fica sem entender o que ele vai te entregar. Não, não. Ele tem toda a razão. Porque ao mesmo momento que você deu a permissão pra economizar bateria, você tá dando permissão pra aumentar o clock. E aí? Se você aumenta o clock, você gasta mais bateria. Se você economiza bateria, você diminui o clock. Aí o aparelho fica reiniciando. Aí o cara vai na rede social e fala, a chave é uma carniça. O celular fica reiniciando sozinho. E a mesma coisa acontece com aplicativos. Não precisa ser apenas módulos de Magisk. Tem aplicativos que prometem isso, tá? E aí é que tá. O cara vai no aplicativo, ele aumenta o clock e diminui o consumo de bateria. Aí o celular não vai saber o que ele quer te entregar. Ele não vai saber o que vai te fazer. O que você vai fazer. Então, é isso, jovens. O que acontece hoje em dia é que a galera joga a culpa no root. Mas nunca neles mesmo. E quem faz as cagadas é o usuário. Não é o root. O root simplesmente te entrega a chave pra você abrir as portas. É isso, tá? Eu uso o root desde o meu primeiro smartphone. Certo? Que tive a possibilidade de fazer o root. Que você usava o... Mas era um arquivozinho de root, não era o Magisk. O Magisk só apareceu lá nos meados. de 2018, 2017, por aí. Foi onde o Magisk apareceu. Antes era um arquivozinho de root mesmo. Eu esqueci como era o nome dele. Root Manager. É um negócio assim. Você instalava. Tinha como você fazer pelo Kingo root. Você ia simplesmente no PC. Plugava o celular lá. Você desbloqueava bootloader nem nada. Nem tinha. Nem que seja, tinha bootloader. E o Kingo root ia lá fazer o trabalho inteiro. E te entregava o root no aparelho, tá? Isso aí acontecia e eu uso desde o meu primeiro smartphone. Eu uso o root. Porque o root te abre portas, tá? Você consegue fazer instalações não oficiais. Você consegue desinstalar aplicativos de sistema pelo próprio aparelho. Você consegue fazer backups mais otimizados. Você consegue usar módulos. Usar aplicativos modificados. E você faz todas as maravilhas que você pode fazer no Android aí. Você vê aí meus vídeos. Eu vou mostrar uma foto aí, ó. Que eu até postei no meu Instagram. Que essa personalização no Redmi Note 11 e no Poco F3 só foi possível por causa do root, tá? Mesmo usando uma custom UI, que foi a Xiaomi.eu, foi conseguida apenas por causa do root, tá? Então, tem muitas benesses. Agora vamos para os aplicativos de banco. Jogos, aplicativos de banco estão fechando o cerco em cima do root, tá? Justamente por causa dessas, dessas... O aplicativo do Nubank, há pouco tempo agora, foi vaqueado, tá? Por quê? Por causa de root, não sabemos, tá? Então, o que que acontece? O que que estava acontecendo? Tinha um aplicativo do... Eu olho apostando muito. Eu vou ter que voltar a usar óculos. Tinha um aplicativo rodando aí, do Nubank, que você fazia um pix falso, tá? Isso aí foi modificado e ele estava modificado na raiz do aplicativo do Nubank, uma coisa muito complicada. E eu não entendo bosta nenhuma de programação, mas tem um vídeo lá no canal do Diálos que ele explica isso aí muito melhor. A questão é a seguinte, o que que acontece com os aplicativos de banco? Como o cara abre muitas permissões ali dentro do aparelho dele, então os aplicativos de banco não estão funcionando. A grande maioria, aplicativos de bancos virtuais, não estão funcionando com o root. Por que isso, Ciro? Por que eles são ruins? Não, eles estão se protegendo. Justamente por esses usuários que têm aquela veia de fazer merda, tá? É... sabe? É igual o Capitão Nascimento fala. Então, o que que eles fizeram? Eles barraram isso, tá? Eles fecham, por quê? Como é uma rede integrada, cada aparelho tem acesso ao servidor do banco, tá? Do banco virtual. Como é um banco virtual, a invasão é bem mais fácil, tá? Do que um banco físico, por exemplo. Eu uso o root, mas eu uso, eu movimento Itaú, Mercado Pago e Banco do Brasil. E esses aplicativos funcionam normalmente, tá? Mas, PagBank, que a minha esposa usa. Se pô, o root já era. Não consegue. Não sei, o Nubank não. O Nubank ainda está funcionando. O C6 Bank, também com o root não vai mais. E aí não é mais uma questão de... Ah, mas que sacanagem do banco. Não, não é sacanagem do banco. Eles estão se protegendo. Eles estão se protegendo. É isso, velho. Tá? Eles estão se protegendo. A verdade é essa, tá? Então, jovens. É isso. Eu só queria passar pra vocês essas informações que eu acho que são importantes, tá? Pra você que quer fazer root ou não quer. Não sei. Tá? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Inscreve o canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.